O veículo de comunicação, né, que tem uma marca de responsabilidade e também de compromisso com a notícia. Neste domingo, o veículo de comunicação, que está sempre no seu computador, na palma da sua mão, ele vai completar, né, Júlio? Completou domingo passado, foi ontem? Ah, foi ontem! Quatro anos no ar, Portal T5, tá? Quatro anos no ar com muitos projetos importantes que estão vindo por aí. Estou falando do Portal T5, me dá o VT aí do Everton Correia, o top do... bota também aqui, vai! Bastam alguns cliques para estar bem informado sobre o que é notícia, saber o que interessa longe de fake news e de dúvidas. A apuração de verdade é no Portal T5, na tela do computador, na palma da mão. São quatro anos assim. Nós fomos lançados, né, ao mercado em outubro de 2017, com a proposta de ser um veículo que traz as notícias de forma rápida, mas com a credibilidade já reconhecida da rede Tambaú de Comunicação. Nossa preocupação é justamente essa, é apurar bem, é deixar o nosso internauta informado sobre aquilo que é mais importante, mas tendo na nossa, como diretriz, a preocupação com a credibilidade e com a notícia real, né? Porque em tempos de fake news, a gente, além de informar, tem que lutar contra a desinformação. Mas o T5 não se resume às matérias factuais, ali apenas do dia a dia. É também um portal que é conhecido por reportagens especiais, com profundidade e clareza na apuração. Tudo isso, fruto de diálogo, em diferentes plataformas. Conversa que começa aqui, entre os veículos da própria RTC, a rede Tambaú de Comunicação. Aqui nós temos todos os nossos editores dialogando todos os dias, aprimorando formatos, como a televisão vai tratar um tema, como o portal T5 vai abordar esse mesmo tema, como esse tema pode ser trabalhado na rádio. Então, nós temos uma equipe que conversa e dialoga todos os dias para estudar e levar para a nossa audiência a melhor informação dentro do melhor formato para o veículo. E isso também é uma postura da RTC em estar à frente do mercado para que a gente inove e passe a sensação de que nós estamos sempre buscando o melhor para a nossa audiência. Por isso mesmo, o T5 todos os dias está aqui na tela da TV Tambaú. A TV Tambaú também está no T5. Vai ser o dia D dessa vacinação contra a raiva animal. Serão 163 pontos espalhados por toda a cidade aqui de João Pessoa. Nós crescemos aqui no mercado com posicionamento e sermos uma multiplataforma de integrar no nosso conteúdo ações com a Rádio Jovem Pan, com a TV Tambaú, para que a nossa audiência consiga entender e acompanhar toda a nossa produção de conteúdo onde quer que ela esteja. E nessa crescente de inovação, a gente anuncia com muito orgulho que o nosso portal T5 vai ampliar a sua plataforma de vídeos para que a gente transmita a nossa programação local pelo portal. Então, onde a nossa audiência estiver, ela vai poder acompanhar todo o nosso jornalismo pelo portal T5. São quatro anos de conquistas e de avanços. O T5 leva em sua marca a responsabilidade de uma trajetória de premiação e reconhecimento. E quem acompanha merece o melhor conteúdo. Nós precisamos acompanhar as inovações tecnológicas, as inovações de mercado e pensando sempre na acessibilidade. A gente fez algumas mudanças no layout ao longo desses anos e as mais recentes trouxeram justamente isso. A gente tem um portal mais leve, carrega mais rápido, tem a parte de acessibilidade para, por exemplo, se você que é cego, você consegue ouvir a notícia, já que você não consegue ver para ler. Então, isso também foi um grande passo que nós demos, pensando justamente na inclusão de todos os públicos como nosso leitor. E em um portal que se mostra à frente do seu tempo, novos projetos já estão à vista. Que boas notícias venham! A nossa audiência pode esperar do portal T5, mais inovação do ponto de vista tecnológico, conteúdo cada vez mais elaborado, análises, blogs especializados e uma cobertura diferenciada que nós vamos fazer agora, a partir do ano que vem, com o nosso momento de eleições. Então, o T5 vai vir com um projeto muito robusto para isso. Olha aí, ó, né? São quatro anos do portal T5. Confesso a você que daqui a um mês, de hoje a um mês, eu completo dois anos aqui na Rede Tambaú de Comunicação, dia 11 de novembro, hoje dia 11 de outubro. São dois anos, que eu posso dizer assim que eu já conheço o trabalho de fato do portal T5, que a gente vê a evolução diária. Não é nem semanal, nem mensal, né? É diária a evolução. Parcerias, portal Metrópole, é um dos mais acessados e vistos hoje no Brasil. E a gente vê aí esse crescimento do portal T5. Por falar em portal T5, la informacion del agora. Me dá a informação do agora. Ô, Júlio, eu gosto de abrir. Ó, informação de agora. Confira como... ...